É isso aí rapaziada que acompanha meu trabalho, é o Emerson Braza novamente na área aqui. Estamos aqui na aula de cavaco com o Kulele na mão aí. Rapaziada, quem quiser comprar esse Kulele aí, ó, só entrar no meu site aí, beleza? Estamos tirando algumas notinhas aqui, não é não? Opa! Kulele bonitão pra rapaziada. Esse aqui é o Kulele, é... como fala o nome? Tem o Kulele tenor e tem o Kulele soprano. Esse aqui é o soprano, beleza? Pra rapaziada aí, ó. Acabei de passar as notinhas pra ele aqui, já tá até dançando, hein menino? Já tá até no jingado aí, ó. Tá trabalhando agora. Aí, ó, vai lá. Sol maior, isso. Dó maior, isso. Lá menor, isso. Aí vem um Ré maior. Molezinha, passar as notas pra rapaziada aí, ó. Faz aí, Ré maior, não, Sol maior aliás. Dó maior no Kulele. Esse aí é um Lá menor. E aí vai um Ré maior. É isso aí. Quem quiser comprar esse Kulele, é só entrar no meu site lá em www.emersonbrasamusic.com.br. Beleza, rapaziada? O Kulele, esse Kulele tá baratinho, hein, rapaziada? Baratinho, baratinho, preço de cerveja, meu compadre. Só entrar lá no site lá e comprar lá, hein? Valeu? Pode pagar em 12 vezes, mas não precisa nem pagar em 12 vezes, né? Baratinho, é tão barato que... Dá pra fazer a vista. Fazer a vista, rapaziada. Aí, ó. E é o seguinte, hein? Ele faz um minuto que ele pegou, o bicho pegou faz um minuto aí. Vamos lá. Pegou os acordes, já tá dançando aqui, aí foi o clipe daqui mesmo, já vai sair pro aeroporto, já vai lá pra Ovaí. Já vai lá pra Ovaí. Já vai lá pra Ovaí. E já vai... E já vai pra cima, é isso aí. Falou, rapaziada.